Front Mission 3 é um jogo que é particularmente especial para mim. Não é apenas um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, mas também é um jogo que retém um recorde pessoal de ser o segundo jogo em que eu investi mais de 100 horas num único save. O primeiro jogo sendo Final Fantasy Tactics. Front Mission 3 é um jogo especial para mim nesse sentido e uma importante relíquia da época do Playstation 1. Embora mesmo em sua época de lançamento o jogo não apresentasse gráficos excessivamente belos, e hoje parece mais envelhecido ainda, o gameplay é sólido, a história simples, mas efetiva, prejudicada apenas por uma tradução e localização de baixa qualidade comuns na época. Este é Front Mission 3 para a Playstation 1, e não se preocupe, pois este vídeo não terá grandes spoilers da história, é apenas para que você conheça um dos melhores jogos de RPG e estratégia do Playstation 1, e se ainda não o conhece, que vá jogar, pois ele ainda é um dos melhores disponíveis agora. Front Mission 3 conta a história de Kazuki Takemura, o personagem do jogador principal, cidadão japonês na região da OCU. No mundo de Front Mission, não apenas este jogo, mas em toda a franquia, o mundo é dividido em largos blocos econômicos formados por múltiplos países unidos sob uma única bandeira, com uma espécie de super país. No caso, a OCU é uma união da Austrália, Japão e diversos outros países asiáticos. Quanto do outro lado, você tem a EC, que é uma união europeia, e a USN, uma união das Américas. Existem outras, mas em Front Mission 3, a OCU e a USN são as principais linhas da história. Durante as histórias de Front Mission 3, Kazuki testa o novo modelo de Wanzer. Wanzer são mecas desse mundo, e seu nome vem do alemão de Panzerwanzer, que significa literalmente tanque ambulante. Kazuki, seu amigo de trabalho, Hyogo, se vê presos a uma trama política de conspiração nacional, indiciados em relação a explosões massivas que ocorrem durante sua visita à base militar de Yokosuka, onde nesse ponto na história, uma simples decisão do jogador define qual das duas histórias do jogo ele irá participar. Na linha da história que é considerada canônica oficialmente, o jogador vai se aliar à USN. Kazuki se alia a Emir Kramskoi, e junto eles entram no conflito contra a República de Hanzong e a OCU, em busca de Midas, uma arma de destruição em massa equivalente a uma versão mais moderna de uma bomba nuclear. Na história alternativa do jogo, Kazuki e Hyogo se juntam à meia-irmã de Kazuki, Alissa, e se aliam a gente da Hanzong, Liu Fei Fong, que os ajuda a escapar do Japão, enquanto eles são culpados injustamente pelas explosões usadas para encobrir o roubo de Midas. As duas histórias cruzam caminhos múltiplas vezes, e numa versão da história, seu objetivo pode ser capturar uma base, enquanto na outra versão, seu objetivo seria defender esta mesma base. Assim, Front Mission 3 adiciona valor ao seu replay, enquanto ao mesmo tempo dá mais valor à história do jogo, permitindo o jogador literalmente vivenciar ambos os lados do conflito, para ter todas as histórias em sua mão. Tamanha a diferença entre as duas histórias, que cada uma delas você terá times e personagens totalmente diferentes a seu comando, e até missões diferentes e um final diferente para cada, sendo uma das histórias até muito mais longa que a outra, com múltiplas missões exclusivas. A parte brilhante em Front Mission 3, no entanto, é seu sistema de combate. O jogo em si é incrivelmente simples, com diálogos em texto sob imagens fixas, passando a história. Um mapa simples e direto mostrando seus próximos objetivos, e cenas de transição usando a engine gráfica do jogo para contar a história no campo de batalha. Tudo isso unido a boas doses de cenas em CG da Square, que naquela época era simplesmente imbatível. Quando em batalha, cada piloto tem o seu Wanzer. Cada Wanzer tem um corpo dividido em quatro seções, corpo, pernas, braço direito e braço esquerdo. Dano acontece espalhado ou concentrado por uma dessas partes, e o foco é aleatório, a não ser que você tenha uma skill que permita mirar numa parte específica do alvo. Essas skills você aprende lutando com as armas certas até descobri-las, e ativá-las é uma questão de sorte, embora níveis maiores de skills tenham uma chance maior de acontecer. Uma vez destruída uma parte do corpo do alvo, efeitos são desencadeados que podem mudar drasticamente o fluxo do combate. Destrua um braço e todo o seu equipamento naquele braço se torna inutilizável. Destrua as pernas e seu personagem estará severamente limitado em seu movimento. Destrua o corpo e a morte é instantânea. Múltiplas batalhas no jogo se dedicam a você se focar nesse tipo de estratégia, localizando seus alvos e definindo o que você deve tentar destruir primeiro para conseguir superioridade no campo de batalha. Na verdade existe também uma quinta barra de vida, a do piloto. Extremamente raro de se afetar, ao menos que você tenha mais skill adequada. Uma vez que o piloto inimigo se renda ou morra, você pode sair do seu próprio Wanzer e subir a bordo do Wanzer inimigo. Fazendo isso, ele é seu. E essa é a principal fonte de renda e partes de Wanzers no jogo e se torna vital à medida que o jogo avança. Sendo uma estratégia obrigatória para jogadores que buscam o melhor e maior de dentro do jogo. Combine isso com um sistema de AP, que permite você customizar habilidades, definir a armadura extra para partes de seu Wanzer, equipar sistemas de velocidade que permitem cobrir largas áreas rapidamente, mudar o tipo de dano em seus equipamentos para causar dano extra a inimigos específicos no campo, utilizar seus APs para realizar múltiplos ataques ou salvar energia para contra-ataques, ter de escolher entre um Wanzer com equipamentos de cura por perto ou mais poder para carregar mais equipamento ou utilizar mais habilidades, junto ao limite de peso e energia de seus Wanzers, que muda com cada parte customizável do corpo do Mecha, que você pode mudar e combinar como quiser. O que você tem, então, é um dos sistemas de combates mais ricos e intuitivos, já feitos do RPG de estratégia até hoje. Tudo isso é dito sem mencionar a internet. Não a de verdade, claro, mas a simulada dentro do próprio jogo. Uma internet futurista, que permite você investigar detalhes mais a fundo da história de Front Mission 3, manter contato com personagens, criptografar fotos e imagens para buscar senhas secretas, ou easter eggs para acessar fóruns privados e obter mais informações, mais cenários de treinos para seu simulador, e até descobrir lojas e partes secretas para seus Wanzers. Esse jogo é absolutamente foda, e seria fácil falar sobre cada evento, personagem e segredo por horas. Front Mission 3 é um jogo enorme, de ritmo lento e gráficos ultrapassados, mas ainda é uma das melhores e mais ricas experiências para fãs de Mecha, RPGs de estratégia, e simplesmente para quem quer um jogo que realmente é justo dizer. Já não se fazem mais como antigamente. Se você tiver chance, vá conhecer Front Mission 3. Esse vídeo é sem spoilers justamente para que você tenha a sua própria experiência nesse mundo. E neste vídeo eu cobri um dos meus jogos favoritos do Playstation 1, mas não acabamos por aí. À medida que 2016 se aproxima, o canal Caps Lock avança cobrindo o que há mais de novo e moderno, e às vezes olhando para trás, para o que já passou. Mas que outros jogos você acha que os gamers de hoje e amanhã deveriam conhecer? Deixe um comentário, quem sabe podemos falar mais sobre isso a fundo e bem em breve. E se gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei. Se não gostou, pode clicar em não gostei também. Mas para mais informações sobre a cultura e o universo dos games, se inscreva agora no canal Caps Lock. O meu nome é Araújo, e eu espero ver você no próximo vídeo.